Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Alderson Santos e pra quem já me conhece, eu sou Alderson Santos do mesmo jeito. E seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje, com quem que eu tô aqui? Galera, eu tô aqui com o Ilk, que tá sendo câmera amanhã hoje. Opa! E hoje também vai ter desafio pra ele, porque como vocês estão vendo aí, eu trouxe hoje, né, eu reuni a minha moto e a minha bicicleta. Mas a minha moto não vai participar, ela vai ficar aí, ela vai ficar só de enfeite, porque o Ilk vem nela. Aí eu não vou deixar ele, ele é mais doido do que eu. Eu já sei que se ele for fazer água doida, isso é que ele vai quebrar a moto. Então se ele vai na bicicleta, se quebrar é mais fácil de consertar. Então o que que eu vou fazer hoje, sem enrolação, o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou me desafiar e desafiar o Ilk a vir lá do outro lado tudo que tem, não sei nem se é fundo, mas passar o máximo e o mais rápido possível dentro dessa água aí. Vai ser bonito, é uma frieira que nós vamos pegar depois. É mesmo. Porque quando você quiser, ele vai começar por quem, Ilk? Por ti, pra mim ver como é. Então, vai começar por ti, que tu vai ter que aprender. Não, eu não sei o que que eu vou fazer ainda não, tu tem que fazer tudo aqui mesmo. Meu Deus do céu, eu sempre fui lá primeiro. Então assim, galera, bora lá. Galera, ó, sempre o capacete. Aqui é patrocínio do meu amigo Cirano, muito obrigado pelo alô no capacete. Patrocínio do meu amigo Cirano, muito obrigado pelo alô no capacete. Patrocínio do meu amigo Cirano, muito obrigado pelo alô no capacete. Eu acho que eu fico mais feito nesse capacete. É nóis, bye bye, eu acho que eu fico mais feito nesse capacete. Por aí tem que ajeitar. É nóis, pata, eita! 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 Eu acho que está aí você tem um comentário. Você tem um comentário. Eu acho que é um comentário aqui. E aí tem um comentário aqui. E aí no canal. E aí no canal. deixada. E aí A gente tem um comentário nt. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto